Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Efetue a subtração de frações com denominadores diferentes e do resultado em forma de fração irredutível. Eu tenho aqui 5 sobre 1 menos 3 sobre 2, que está entre os parênteses, menos 4 terços. Então, a primeira coisa é tirar esse parênteses daqui. Então, eu tenho que fazer com que dentro dos parênteses fique apenas uma única fração. Vamos lá, mexer só nos parênteses. Tenho que subtração de frações com denominadores diferentes. Então, vou reescrever as duas e fazer com que 1 e 2 virem um número só. Para isso, eu faço aqui mínimo múltiplo comum. O mínimo entre 2 e 1 é 2. Está aqui. Então, meu denominador agora já é 2. Os dois são 2, então são iguais. Lembrando, mexer embaixo, tem que mexer em cima. Como? O de baixo divide pelo de baixo, a resposta multiplica pelo de cima. Então, 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 5 dá 10. 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes 3, 3. Copio o resto. Menos 4 terços. Nota dentro do parênteses. Dois denominadores iguais. Permaneço o denominador. E faço aqui em cima. Subtrai. 10 menos o 3. menos 4 terços. Então, vamos lá. 10 menos 3. Está lá o denominador igual. Vai dar 7. 10 menos 3. 7 sobre 2. 10 menos 4 terços. Note agora que eu tenho dentro do parênteses apenas uma única fração. Então, posso eliminar esse parênteses. O que eu tenho agora? Uma subtração de frações com denominadores diferentes. Reescrevam as duas. Como que 2 e 3 são diferentes, tem que fazer com que eles virem um número só. Como? Mínimo múltiplo comum entre 2 e 3. Fatorando o 2 e o 3 por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 3 não dá para dividir por 2, então 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, está aqui. 2 vezes o 3, 6. Então, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é 6. Então, dois denominadores iguais a 6. Lembrando, mexer embaixo tem que mexer em cima. Como? O de baixo divide pelo de baixo, a resposta multiplica pelo de cima. Então, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 7, 21. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes o 4, 8. Como que os dois denominadores são iguais, basta permanecer o denominador e mexer apenas no numerador. 21 menos 8. 21 menos 8 dá 13. 13 sobre 6. 13 e 6 não tem numa mesma tabuada. Então, já está irreductível. Então, a resposta é 13 sobre 6. Muito obrigado e até a próxima aula.